Eu sou a Silmara do Ateliê das Irmãs E eu sou a Rosa do Ateliê das Irmãs E hoje em clima junino Isso mesmo, em clima total junino Com a nossa dica de hoje Que é esse belo espantalinho aqui, olha que grafinha Um reaproveitamento de material Mas esse espantalho vai espantar o que? Tristeza? Com certeza, olha como ele é uma grafinha Acho que mau humor também, né? Tristeza, mau humor, falta de fé, né gente? Pensamento negativo Isso mesmo, ele vai espantar tudo isso Porque ele é muito fofo, olha que gracinha É isso aí, com reaproveitamento, né? Nossa ideia é essa de hoje Nossa dica, né? Com reaproveitamento Esse cantinho aqui, essa ideia De você fazer uma tarde Julina na sua casa, né? Com quem você mora Com as crianças, né? Fazer essa pequena decoração Mas com muito amor e com muito carinho na mesa É isso aí Vamos lá então, né? Então vamos lá Bom gente, a lista de materiais É um pouquinho extensa Porque ele tem bastante detalhe Mas ele é bem simples de fazer Então, a gente vai partir Por passo a passo E conforme eu vou fazendo Eu vou explicando É, mas ninguém precisa ficar preocupado não Que a gente vai deixar a lista de materiais Na descrição do vídeo É isso mesmo Nas nossas redes sociais Aí você vai explicando, né? Isso Ela é simples Tem um pouquinho mais de material Mas é bem simples Vamos lá então? Então vamos ao passo a passo Vamos começar com o tecido de algodão cru Para a cabeça Tá? Vai estar medida na lista de materiais Aí Essa Nós vamos, né? O tecido é assim A gente vai dobrar E vamos riscar O malte A gente vai disponibilizar, né? Ah sim Vamos disponibilizar o malte Nas redes sociais Na descrição aqui do vídeo Vai ter o malte da cabeça E do bracinho Aí você vai riscar De leve com o lápis E aí Vai colocar um alfinete E levar Para costurar na máquina Mas se for costurar na máquina Vem Com a costura reta Dá uma paradinha aqui E vai devagarzinho Fazendo todo o contorno da cabeça Para aqui de novo E aí Termina Aqui Deixe aberto É para encher, né? Para encher Mas e quem não tiver máquina Dá para fazer a mão? Pode costurar a mão Com a linha alvos Pode ser até uma linha colorida Se quiser Tipo a costura dos corações Ah, o coração de tecido Ah, legal Então quem quiser ver essa costura Que a gente está falando Pode procurar lá Pode procurar lá No nosso canal O tilhado também fica legal É E nas redes sociais Pode procurar O nome do vídeo É coração de tecido Isso Também pode costurar Daquele jeito Deixando Não esquecer de deixar Aqui aberto No caso No caso da máquina Deixar aberto Para desvirar No caso Fazendo aquela costura Tipo dos corações Já Não vai precisar desvirar Né Aí Deixar aberto Para encher Aí a gente vai Desvirar Encher Tudo Ele vai ficar assim Ele vai ficar assim Aí Depois de estar Cheio a cabecinha Que nós vamos dar Uma costuradinha aqui Com uns pontinhos Para fechar o pescoço Para depois Pintar É Aí é desenhar O desenho é livre Né A boca O nariz Os olhinhos Mas também vai Vou deixar o molde Com desenhinho Aí Para quem quiser E isso é uma sugestão Né Sugestão de pintura Pode fazer uma Pintura mais simples Só com canetinha Também Pode também Como quiser Né Com criatividade Ah E eu já estava Me esquecendo Para quem for Costurar a máquina Ou a mão Também tem o molde Do O bracinho Do bracinho Que na verdade É manga Porque o bracinho Mesmo É de palha Agora É uma pergunta Palha de De milho Né Pergunta que não Quer calar Onde eu arrumo Essa palha Ah Então Essa palha Aqui Eu Presente Né É Foi o presente Da nossa amiga Maria Helena Agradecimentos A nossa amiga Maria Helena Gratidão Maria Helena Que Conseguiu Né Para nós Lá Da Da chácara Dela Né É Parece que é o vizinho Dela Que tem plantação De milho E conseguiu Para a gente Gentilmente Aí A palha Seca Mas a gente Consegue No mercado Quando compra milho Né Porque vem a palha Né Quando comprar o milho Pode guardar a palha Aí ela deixa secar Essa está bem seca Mas pode fazer Também com ela Um pouquinho mais verde Não tem problema É que essa aqui Está bem legal Está com Uma cor assim De um cabelinho Ruivo Né Nós vamos usar Para o cabelo Também Olha Pedacinhos Né Mas pode fazer Com a verde Também Também fica legal Então Coló Risca Também O malte Da manga Né Risca No tecido Estampado Né Que vai ser O mesmo Do corpo Vamos forrar O corpinho E também O mesmo processo Costura Seguindo O risco Sempre Nas partes Arredondadas Devagarzinho E deixando Aqui Uma abertura Né Mesmo processo Da cabeça Então Agora A gente Vai partir Para essa pintura Aqui Olha aí Então A gente Vai começar Vamos completar Aqui o narizinho Eu já Adiantei Para a gente Né Tem muitos detalhes Então Adiantei um pouco Mas a pintura É livre Essa é uma sugestão Como eu já falei É Você pode ir falando A cor Né Da tinta Eu achei legal A gente pintar Desse laranja Escuro Que eu acho Que é Eu vou ver direitinho Ali Na lista Vai estar A tinta Correta Mas se não me engano É cenoura Aí depois Tem a boquinha Que é vermelho Não é isso? É E o olhinho É preto O olhinho É Marrom Ou preto Se fosse O olhinho Castanho Pode pintar Tudo preto Tá vendo? Eu achei Que fica mais Ó Marisinha É só isso Gente Marisinha E aí Depois a gente Vai fazer O contorno O contorno Amém. 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 Pronto, gente. Então tá pronto. Agora... Tá bonitinho mesmo. Tá bonitinho secando. Tá bom? Agora, nós vamos partir para o corpinho do esplantado. O corpo, nós vamos reaproveitar uma garrafa plástica de água. É, aquelas garrafas de meio litro, né? Isso. 500 ml. Isso. A gente acha fácil. Acha fácil, deixa ela secar bem. E o que que a gente tem aí? Areia? Então, nós temos aqui, um pouco menos da metade, um pouco de areia. Para dar um peso para ele ficar em pé na mesa. E completamos com papel picadinho. Pode ser papelão, retalho de tecido. É, tecido. Se tiver muito tecido, né? Muito retalho. É, para não ficar oco. Né? Para ter mais firmeza. Né? A areia faz... Se encher tudo... Se encher tudo, aí vira um peso de porta. É, tudo com areia vai ficar muito pesado. Enche tudo de areia. Vai ficar muito pesado. Vai vira um pesinho de porta. E como a intenção é enfeite de mesa, não tem necessidade de ficar muito pesado. Só o suficiente para ficar em pé. Então, vamos mostrar ela mais um pouco aqui. Virar ela assim. Ah, tá bom. Só ver como é que ficou. Então, enche até de areia um pouquinho menos que a metade. É. Mais ou menos. Mais para ela ficar em pé. Tá bom. E aí, nós vamos forrar com o tecido. Olha que bonito. Olha esse tecido. Né? Que ele é... Ele é 28 por 23. Mas não precisa se preocupar, gente. Nós vamos dar todas essas medidas, viu? As vão ficar disponíveis. Tudo certinho detalhado. É um retângulo, né? É um retângulo. E ele tem que estar assim, tá? 23 em cima e a garrafa aqui. Ah, tá. Senão não dá certo. É, senão não dá. Que a gente tem que encapar aqui o fundo. Ah, entendi. Ok? Vamos passar cola branca. Vamos espalhar cola branca com o pincel. E... Colando o tecido. Colando o tecido. Então, vamos lá. Eu vou virar, tá? Pra assim ficar mais fácil. Pra encapar. Vai virar. Uma, uma. Na... Tuco. É... Tem, tuco. Tem. Tem, tuco. Tem. Tem, tuco. Tem, tuco. Tem, tuco. Vamos lá. Então agora a gente dá uma ajeitadinha no pescoço. Ah, o pescocinho dele, né? Aí ela já está encapada, ó. Aqui no fundo. Ah, sim. E o corpinho todo encapado, né? Aí vai dando uma ajeitadinha aí. É, ela vai secar. Sim, o importante no pescoço é ficar o tecido grudado, né? É, a gente ainda vai colar uma fitinha aqui. Ah, tá bom. E agora a gente, mais antes de colar a fitinha, a gente vai partir pra cabeça, né? Encaixar a cabeça aqui. Ah, ok. Ok? A gente vai partir pra essa etapa agora. Ela já está... O tecido já está colado. Ah, olha. Está tudo colado. Então, vamos trabalhar aqui. Aqui nós vamos tirar a tampinha. E reservar a tampinha. Guardar ela pra um outro atesanato. Ah, tá bom. Vamos ter ainda um pra tampinhas, né? E vamos colocar a cabeça agora. Dejeitinho, ó. Encaixar bem. Beleza? Até dando uma empurradinha. Encaixar. E pra ela não ficar solta, a gente põe uma colinha quente na beirada. Só um pouquinho de cola quente. Isso vai ajudar a dar firmeza. A empurradinha fica. Assim mesmo. Vamos puxar. Como se fosse uma gola, né? Puxa o tecido. Ah, parece uma golinha. É. E aí, vamos colocar um pedaço de tecido mais compridinho no pescoço. Da cor da gravatinha. Porque ele vai ter uma gravata. Igual aquele lá. Então, a gente vai também pôr cola quente. Olha aí. Ah, que bonitinho. Já tá bonitinho assim. E a gente agora vai fazer a gravatinha. A gravatinha, nós vamos usar um tecido. Dez por dez. É um quadradinho. Um quadrado. Aí, nós vamos dobrar no meio. E vamos costurar só um lado aqui. A gente dobrou, costura do outro lado. As laterais, pode deixar aberta, não precisa costurar, porque ele é caipirinha. Então, pode cortar as laterais com tesoura de picote. Ou deixar desfiado mesmo. Porque essa é a graça, né? Aí, vai ficar assim. Desvira, ó. Só costurado do lado. E as laterais ficam assim. E a gente agora vai formar a gravatinha. Vamos precisar de agulha em linha dez. Em quem não tiver linha dez... Linha dupla. Ah, tá bom. Linha comum dupla. Isso. A gente vê aqui. Marca bem o meio, ó. Dá uma dobrada nela. Pra ficar marcado o meio. Ficou, ó. E aí, a gente vem com a linha. Vamos fazer uma alinhada. Puxa bem a linha. Volta com a agulha. Aí, a gente volta pra cá. A gente vai dar um nozinho. A gravatinha tá praticamente pronta. Agora, pra ela ficar bonitinha, a gente vai... A gente vai... Com uma tirinha do mesmo tecido da gravata, a gente vai amarrar aqui pra ficar bonitinho. Vamos... E aí, pode deixar assim... E aí, é só dar uma ajeitadinha. Aí, agora ficou pronta a nossa gravatinha. Olha que bonitinha. Vamos colar no pescoço. E aí, a gente vai... A gente vai ver aqui... Ver mais ou menos aonde vai ficar direitinho. E vamos na cola quente. Dá uma arrumadinha. Olha que bonitinha. Olha que bonitinho a gravatinha. Agora, vamos colocar a palha na manga. Né? E vai ser o nosso bracinho. Dá uma dobrada aqui. E aí, a gente vai usar a mesma tira do tecido aqui. Mesmo tecido. Mesmo tecido. Pra dar uma amarradinha. Dá uma amarradinha. Dá uma amarradinha aí e fica preso, né? É. E faz um charminho aqui, né? Ah, sim. Na manga. Dá dois molhos. Tem umas desfiadinhas na palha. Dá uma arrumada na palha, né? Precisa puxar. Precisa puxar uma outra puxa, quer dizer... E uma acertada também com a tesoura. E agora, vamos colar, né? Ficou. Ah, tá bom. Faz as duas mantas. E vamos colar aqui com cola quente. Tchau. E aí, né? Vamos lá, colar, ah tá, cola bem aí, apertadinho, do outro lado. E aí ele tá com os bracinhos. Ah, que bonitinho. Vamos aproveitar e já colar os botões. Ah, tá bom. Cola quente também. Também cola quente. Os botões colam o que tiver, né? É, pode ser o botão que você quiser. Aqui são dois botões grandes. Vai ficar mais legal, né? Deixa eu amar atenção. Então, agora ele tá com os braços e os botões. A gente agora vai partir pro cabelo. Então, agora nós vamos colar o cabelo, que são tirinhas de palha, né? Várias tirinhas de palha. Nós vamos colar toda a volta da cabeça e no pra trás também. Deixando uma carequinha no meio, que o chapéu vai tampar. Então, vamos lá. Com cola quente. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora ela tem que dar uma de cabeleireira, não espantar. É, uma cortadinha. Bom, agora... Mostra pra Naili. Ah, tá bonitinho. Agora a gente vai pro chapéu. O chapéu vai servir pra tampar essa carequinha, gente. Ó, fica uma carequinha. E todo esse pantalho tem chapéu, né? Ah, legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ele vai ficar mais bonito também. Então, a gente vai precisar de um chapéuzinho de palha. E onde compra esse chapéuzinho? Esse chapéuzinho, um chapéuzinho de boneca que vende nas casas de embalagem, que tem artigo de festa. Tá bom? Tá bom? É fácil de encontrar. Vamos lá. E a gente vai pegar uma tira do mesmo tecido que encapamos a garrafa, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, ó, chapéuzinho. Ah, ficou bonitinho. Agora a gente vai fazer um girassol. Igual esse aqui, né? Hum, tá legal. O girassol, a gente vai precisar de seis círculos, de seis centímetros de diâmetro. Eu tenho aqui um gabarito. Aí, fica fácil. É só arriscar lá no tecido, aqui no seis, e vamos precisar de uma flor menor com quatro centímetros de diâmetro. Aí, quem não tiver, tem que arrumar alguma coisa assim, mais ou menos desse tamanho, né? Fazer uma tampinha. Ou fazer com compasso também, né? É, ou fazer com compasso, é. Ou então, simplesmente pegar alguma coisa que tenha uma circunferência maior e outra menor. Tá certo. Como a Rosa falou, né, Rosa? Uma tampinha. Ah, uma tampinha, eu pensei. Aí, também é a linha 10. Então, aí, vamos fazer a flor com linha 10. E antes de dar um nó, deixar uns quatro dedos de linha, né? Depois, dar um nó. Vamos lá. O girassol é bem simples, ó. A gente dobra o círculo no meio. Depois, dobra novamente. E a gente... Vamos franzir aqui, ó. Vamos fazer isso... Com seis círculos. E agora, aqui na última, a gente dá dois nons. Por isso que eu deixo aquele, né? Um pouco de linha. E, ó, bonitinha. Então, vai formar o girassol. E aqui, uma florzinha. A menor é a mesma coisa. É a feita do mesmo jeito. Mesmo jeito. Só a menorzinha. Só a menorzinha. Você já aproveita e cola a flor. Já faz um acabamento. Isso. E tá pronto. E tá pronto. Deixa eu ver que bonitinho. Deixa eu ver que bonitinho. Com o girassol. Nossa, tá. Ficou bem legal. Agora, vamos colar na cabeça do nosso espantáculo. Vamos lá? Primeiro, a gente vê direitinho onde a gente quer que fica. Uma florzinha apareceu. Vamos ver se tá tampando a carequinha. Um pouquinho mais perfeito. Aqui, aí, tá melhor. Deixa eu ver se atrás tá. Vamos ver se tá tampando. A gente vai virar aqui. E, às vezes, é até bom abaixar um pouco, gente. Pra poder enxergar bem. Agora, segurar um pouquinho. E pronto, gente, ó. Aqui, é esse fiozinho de cola. Olha como ele ficou bonitinho. O chapéuzinho tampou a carequinha. Foi gracinha. O girassol sempre deixa ele mais pra frente, assim, do ladinho, pra aparecer. Tá pronto o nosso espantáculo. Aquele é azul. Esse já é laranja. Pra ver que dá pra variar bem. Cor que quiser. Se tiver um tecido xadrez, também fica bem legal. Fica bacana. Então, gente, olha que gracinha os dois espantados. Ai, tão lindos. Tão lindos. Agora, que espanta tudo de ruim mesmo. Um espanta tristeza, outro espanta o mau humor. Tudo que é coisa negativa, né? Espantar tudo que é coisa ruim e negativa. Só um dos de pensamento positivo, fé. Alegria. Isso mesmo. Eles vão ajudar a trazer, né? Vão, mãe. Vão alegrar a tarde de vocês. É, a tarde, o dia. A nossa intenção é essa. E essa é a decoração junina, então? Então, era isso mesmo que eu queria falar. Que essa ideia da pipoca é o chapéuzinho, né? Esse chapéuzinho que tá no espantado. Você compra mais de um, né? E pode forrar com o guardanapo e colocar a pipoca. Fica bem legal. Fica bem legal. As crianças vão adorar. Vão adorar. Vão querer que repõe o chapéuzinho toda hora com pipoca, né? E o menorzinho, né? Esse aqui é o mini. Aí você coloca um papel filme e põe a rolinha, né? De paçoca. Só isso já dá, assim, uma alegria, né? Um divertimento. Para as crianças, para você colocar na mesa, né? Com esses espantalhos. Nossa, que legal. Fica bem divertido. Fica bem bacana. E essa foi a dica do Ateliê das Irmãs. Espero que vocês tenham gostado. E tenham abençoado o dia. E uma... E abençoadas festas juninas. Ah, é. Eu já tava me esquecendo. Acompanha a gente nas redes sociais. Ah, é mesmo. Agora a gente tá com um canal no YouTube. Isso mesmo. Dá aqui o... Curte o nosso vídeo. É, curte a gente. Se inscreve no canal do Ateliê das Irmãs. E acompanha a gente nas redes sociais. E vai ter mais novidades. Viu, gente? E dá uma olhadinha lá no nosso site. Também tem bastante coisa legal. Isso mesmo. Tá bom? Até a próxima, então. Até a próxima, gente. Tchau.